Alô minha galera de Mulungu, na Paraíba, ó, Natanzinho aqui e todos os meus sucessos tocam aqui com o Del Ferreira, tá bom? Tamo junto! E a outra responde, eu vou, cê vai Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro eu sou, sou, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela regulada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Ô, Júnior Maranhão É o Natanzinho e o Ferinha no Arrocha Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades errada Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não me perder, vai que cê não me perder, vai que cê não me perder